Engata a chave aqui pra funcionar. Então a gente tá vendo o carro, a chave já tá aqui. Tem trava do volante? Tem. Tem trava do volante? Sim, ó. O volante tá travado. E mesmo que você pise no freio, a alavanca fica travada. Sem pisar no freio, porque se você pisar no freio ele já dá partida. Você dá o primeiro toque. Ele libera o volante, ó lá, como um comando acessórios, né? Ou pós-chave que a gente tem nos carros. Pise no freio, a alavanca continua travada. Aqui o painel, ó lá, segundo toque. Ele já dá o comando de ignição. Energiza o carro de uma forma geral. O carro está em condição de funcionar num esquema normal, mas a luz continua. Tá travada. Pisei no freio. Eu consigo trabalhar aqui. No drive, mesmo com o pé no freio, o carro não pega. Na posição de marcha ré, o carro não pega. No neutro, com o pé no freio, o carro pega. O botão start-stop, o que vai acontecer? Ele volta desligado. O piso aqui no freio, ó, ele acende nos vidros. Significa que se eu apertar o botão, mesmo nessa posição, o carro vai dar partida. Do partida, aperto o botão. Ele faz todo o processo da partida. Apertei o botão, desliga o motor. E o volante, quando trava? Aqui não tem chave. Agora que eu abro a porta. A gente vai ouvir aqui, ó. Olha lá. Esse barulho, é o barulho da trava, ó. Acionando aqui. Essa aqui é a chave do T-50. É aquela chave que o pessoal gosta. Agora tem o botão pra dar partida. Com o seguro, é isso. Um metro só de distância, mais distância que isso, a porta não abre. Mas se a gente der uma partida e sair com o carro, o que que acontece? Ok, pé no freio. O carro pegou. E agora? Vou deixar a chave aqui. Nós vamos dar uma volta. O que que acontece? Vamos lá. Andamos já uns 50 metros. Acionada. 200 metros. 500 metros. O que a gente constata aqui? Depois que o carro pegou, cara, a chave não faz mais efeito aqui pro funcionamento. Então, já andamos um montão, não aconteceu nada. Vamos dar um comando aqui de start-stop pra que ele funcione. A chave tá ali na frente, esperando a gente. Tentar parar um pouco antes. Vamos ver se entra aqui no stop-stop. O start-stop não vai ligar dessa vez. Não desligou. Então, vamos colocar no parking e vamos desligar o carro. Ok, o carro desligou. Agora, vamos ver se o carro liga. Se a gente tem entrado a partida sem a chave, olha lá, reconhecimento da chave sem sucesso. Então, quer dizer, ele desliga, mas ele não liga. Então, se o start-stop acionar, provavelmente o carro não pega. Ok. A gente vai colocar, então, agora a chave no para-brisa. Parking. E agora, o carro pega. Então, isso é um cuidado que precisa ter. Estacionamento, tudo mais. Chave no para-brisa. Chave em cima do pneu. Porque o carro pega e você vai embora. Nós já soubemos de caso que o pessoal perdeu a chave. Porque ficou no para-brisa, o cara foi embora, a chave caiu, perdeu a chave. Agora, só vai descobrir a hora que o carro morrer, o carro não pega mais. E vai dar aquela mensagem que nós vimos ali. Essa é a verdade dessa chave. É que ela não tem nenhum gancho. Então, você não consegue colocar um chaveiro. Você não consegue usar essa chave de chaveiro. Então, ela fica solta. Você pode até carregar no bolso, mas nada trava. Então, ela é como uma moeda grande. A gente encontrou um lugar aqui que nós passamos a usar, mas é meio adaptado. Então, é o quanto dura a bateria. Em geral, essas chaves, a bateria dura menos de um ano. Quando troca de uma, tem que trocar da outra também. Porque, apesar de ela não estar em uso, ela continua emitindo o sinal para que o carro funcione. E, em situação extrema, você usa aqui a lâmina, que fica aqui na parte interna dela. Fica aqui na esquerda. Fica aqui na esquerda. Fica aqui na esquerda.